Na manhã desta sexta-feira, 1º de março, acontece no auditório Helena Souza, no Centro de Convenções Atlantic City, um café da manhã de apresentação da 1ª Feira de Construção Civil, Máquina e Serviço Cerâmico do Piauí, organizada pela Velho Monge Comunicações. A CONSERVE reúne durante 4 dias no Espaço 1 todos os segmentos da indústria da construção civil com o objetivo de apresentar as novidades do setor, principais tendências, produtos e as mais modernas soluções. O empresário Fran Lili mandou início à solenidade com o discurso sobre o prazer que ele tem de receber a 1ª Feira desse poste no Estado. Olha, eu trabalho com o Construção Civil há 25 anos e eu vejo que a área da construção civil, nessa área, ela abrange muito. Ela abrange a tomada, ela abrange a lâmpada, ela abrange o tijolo, o cimento. Então, essa feira, para mostrar ao Piauí que o Piauí tem competência, trazer as fábricas de fora para cá. Porque aqui nós nunca fizemos uma feira, nunca teve uma feira e nós vamos fazer essa e vai dar certo. O perfil do público visitante é no geral. Qualquer pessoa, do rico, pobre, preto, branco, tudo isso é o perfil. Agora, o perfil que nós queremos para expor é fábricas, é as lojas que são distribuidores, que tem produto específico. Isso é que é o tipo de pessoa que vem expor. Empresários elogiam a iniciativa e garantem marcar presença no evento que será realizado de 12 a 15 de junho no Espaço 1 do Centro de Convenções Atlantic City, em Teresina. É, o Fran Li é um empresário de sucesso, ele sempre pensa à frente, não é à toa que tem sucesso. Então, ele pensou, pensou bem, vai fazer uma feira grande, vai ser a primeira nesse tipo aqui no Piauí. Nós fazemos com o CRE alguma coisa mais menor, uma coisa mais relativa à área profissional, a área relativa mais à educação. Ele vai fazer uma parte maior de vendas, isso é muito interessante, isso tende a ser um sucesso grande aqui no Piauí. E eu estou torcendo para isso e o CRE não poderia ficar distante disso. CRE. 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 Legenda Adriana Zanotto